Adultos idiotizados que não querem crescer. Crianças sexualizadas querendo mudar de gênero. Famílias desestruturadas e confusas. Eu não sei vocês, mas pra mim parece que o mundo tá invertido. Ah, o doce sabor da infância. Um tempo bom que eu podia passar horas com o meu irmão Gabriel em frente à TV, jogando videogame, sem me preocupar em pagar nenhum boleto ou ter responsabilidades. Tempo de contar piada, colecionar figurinha, jogar bola, ou seja, ser criança e nada mais. Eu via meu pai chegando do trabalho, minha mãe cuidando de mim e do Gabriel, a atenção que eles tinham, aos detalhes da casa, como eles se viravam pra resolver os pepinos que surgiam. Enquanto isso, eu tava lá, brincando, me preocupando apenas quem, entre Bubassauro, Charmander ou Escortel, eu escolheria como Pokémon inicial para começar a minha primeira jornada Pokémon. O que você escolheria? Charmander. Você é o Charmander, né? Charmander porque dragão faz parte, né? Dragão é um negócio que envolve a gente. O que você escolhe Bubassauro, né? Bubassauro é legal, né? Mas eu acho que tem muito maconheiro hoje que escolheria. Quando eu penso nos boletos, nas obras que eu fiz na minha casa, na vida cheio de responsa nos problemas políticos do Brasil, confesso que às vezes dá uma certa nostalgia daquela época, onde eu só passava algumas horas vendo Dragon Ball e Cavaleiro do Zodíaco sem ser uma pessoa produtiva para o país. Mano de burguês, safado! Eu adorava quando assistia a Cavaleiros do Zodíaco, principalmente porque meu signo de peixes, Afrodite, você sabe muito bem. Eu gostava muito do Shun, me identificava muito com ele, principalmente o que ele fez na Casa de Libra. Se você assistiu, você sabe muito bem. Cavaleiros do Zodíaco tinha mitologia, tinha deuses. Sempre gostei tanto porque, na verdade, eu sou um deus. A vida é assim, a gente cresce, assume responsabilidades e precisa ganhar o mundo lutando para conquistar o que a gente quer. E quem fica por aí reclamando e choramingando pelos cantos, ou não cresceu ainda, ou tá com pouco abacaxi para descascar, basta dar meia dúzia de problemas para o sujeito que logo ele resolve. Engola esse show. A impressão que eu tenho é que o adulto da minha época saía para o mundo mais cedo, se especializava, ia logo para o mercado de trabalho, conquistava o canto dele, um carro, arrumava uma esposa, casava e fazia uns filhos antes dos 30. Vida encaminhada, família feita, adultos conscientes de seus papéis e atribuições, filhos fortes, criados com amor para serem crianças, sem se esquecerem dos afazeres domésticos. Ao passo que hoje temos visto um movimento contrário a tudo isso. Adultos querendo tomar o lugar de crianças, morando com os pais até os 35 anos de idade, sem perspectiva nenhuma, sem querer trabalhar ou produzir algo, enquanto cobram que crianças mimadas se comportem feito adultas. Falar de pais e filhos me lembra um pouco sobre conflito de gerações. De um lado, o pai, um pouco mais tradicional, e do outro lado, o filho, mais moderninho, com um quê de progressista. Aliás, essa dinâmica entre gerações diferentes está na obra famosa do escritor russo Ivan Tugenev, chamada justamente Pais e Filhos. Ela foi publicada em uma Rússia turbulenta, em que a ascensão das ideias revolucionárias começava a fazer parte daquela sociedade. E falando sobre revolução, sobre Rússia, quero te lembrar do mais novo documentário, ou melhor, do novo épico da Brasil Paralelo, História do Comunismo, que estreia gratuitamente no dia 14 de março. A maior produção audiovisual do mundo sobre o tema, com grandes especialistas internacionais, que são autoridades no assunto, entrevistas inéditas e uma abordagem honesta sobre o comunismo. Você vai poder assistir de graça os três primeiros episódios desse novo épico BP. É só tocar no link da descrição do vídeo, ou apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela, e fazer seu cadastro de graça. Alô, pessoal. Alô, pessoal. E mais um alô, pessoal. Mas o negócio é o seguinte, isso é coisa de comunista, meu filho. Comunista, tudo vagabundo, gosta tudo do bem bom, porra. Eles querem tudo uma boquinha, tá certo? Quando uma boquinha não é política, eles querem a boquinha da mesadinha dos pais, tá certo? Joga uma carteira de trabalho aí num monte de comunista, uma rodinha de comunista. Não fica um, porra. São os bebês de 30 anos na cara que vivem com a mesadinha do papai capitalista. Eu digo isso, meu filho, por exemplo, eu digo isso para o chicoanismo desde quando ele trabalhava na Rádio Guanabara e não tinha desenvolvido aquele papel daquele personagem que vivia na faculdade e nunca se formava, porra. Porque o comunista é exatamente isso, meu filho. Ele quer viver ganhando dinheiro dos outros, sonhando com a Revolução e fumando maconha, porra. Esse, esse não quer nada. É um peso morto nas minhas costas. Eu sou universitário. Meu filho, há quatro anos você está no primeiro período, Washington. Eu estou me especializando. Mas você não vai passar, as suas notas são baixíssimas. Eu gostaria de saber o que é que você faz na faculdade. Quer saber? Quero. Eu milito, pai. Eu milito. Hoje o adulto não quer ter trabalho, não quer estudar, não quer criar família, não quer nada. Eu não vou trabalhar, eu não vou trabalhar. Eu sou hippie, não vou trabalhar. O adulto quer jogar videogame o dia inteiro e pedir comida congelada. Alguns adultos passam a adotar, inclusive, vestimentas mais infantis. E isso tende a escalar até o ponto onde chegamos na cena que eu vou mostrar pra vocês agora. Tem adulto que fica tão imerso nessa síndrome de Peter Pan e tem tanto pavor de sair dessa terra do nunca que querem ser vistos e tratados como bebês. E para isso eles usam, adivinha, fraldas. A pior coisa que eu fiz foi de ter vendido o revólver do meu marido porque eu tinha largado uma bala na cara dele. Você lembra da última vez em que você usou fraldas? Provavelmente não, pois era muito pequeno, certo? Mas existe uma comunidade de adultos que curte bastante isso e se veste como bebês. Além de fraldas, esse grupo também age feito criança e chega a usar chupeta como um acessório natural. Eles acreditam que a vida adulta é opcional e, portanto, vivem como bebês para relaxar dessa rotina tão estressante. Olá a todos, aqui é o Vila. Se inscrevam no canal do Vila e também sigam meu cachorro, o Willy, né? Agora o negócio é o seguinte, o problema de hoje, de toda essa questão de infantilidade e disso tudo, é o bolsonarismo, porque o bolsonarismo impede as pessoas de crescerem. É um negócio inacreditável, eles acreditam que esse tal de Jair, um velho caquético que usa a fralda, vai resolver absolutamente tudo, inacreditável. E ainda o tal do porno filósofo que não está mais entre nós, graças a Deus, deve estar lá no colo do capeta como eles mesmos falam, né? Então ficam seguindo um bando de gente, até caiu tudo aqui. Segue um bando de gente caquética velha que usa a fralda, não só embaixo aqui, mas no cérebro, ao invés de ter cérebro, tem uma fralda toda suja. Bom, eu já queria desistir desse episódio por aqui, mas tem mais bizarrice a caminho. Não saia daí. Acaba, pelo amor de Deus, acaba! Se você já acompanha esse programa, provavelmente viu o episódio onde falamos sobre homens sojados e afeminados dessa geração. Se ainda não viu, confere lá depois. Lá eu disse que as crianças de antigamente eram criadas para terem mais autonomia, com senso de dever, sabiam exercer atividades laborais desde cedo para ajudar a família. Era comum vermos crianças realizando algumas tarefas e atividades para contribuir com o funcionamento da casa e etc. Ao passo que hoje temos uma geração de jovens adultos fracos, que mal sabem qual gênero pertence ou quem são. Isso tudo é verdade, mas há um detalhe que eu não abordei naquele vídeo e que irei falar melhor aqui. Sim, o jovem de antigamente, ao mesmo tempo em que ajudava a casa e tinha ali uma certa responsabilidade com sua família, seja cuidando de seus irmãos ou trabalhos com seus pais, eles ainda eram crianças. E os adultos daquela época sabiam claramente disso. Eu sempre ajudava a minha família na colheita, ali arrumando tudo a casa e, principalmente, ajudando a minha mãe no almoço. E eu posso dizer para você que no almoço eu caprichava. A gente comprava carne, a gente ia no açougue, eu já escolhia a carne porque eu sabia qual era o ponto, eu sabia qual era a suculência, qual que estava transbordando aquela picanha gostosa. Então, ali na hora do almoço eu falava Mãe, mãe, fica tranquila, a carne é comigo. Pode sentar lá, a senhora já fez o arroz, a senhora já fez ali o tempero de tudo, deixa a carne comigo. E é claro que para a carne ser boa, a carne ser bonita, a carne ser suculenta, era freboi. A criança fazia coisas de criança, era tratada como criança e era subordinada aos pais, como toda criança deve ser. Não tinha mimimi, mas também não havia nenhuma tentativa de transformar a criança em algo que ela não é. O paradoxo nisso está em perceber que hoje as crianças têm menos responsabilidades e são mais frouxas que as crianças de antigamente, mas recebem autonomia para decidir sobre determinados assuntos como se fossem adultas e tivessem plena consciência de si e do mundo. E sim, eu estou falando sobre a sexualização das nossas crianças. Cresado Mundo Invertido, satisfação mais uma vez estar aqui com vocês, tá ok? Eu quero dizer que eu sou contra a sexualização das crianças, tá ok? Isso começou com o kit gay, que eu mostrei bem lá antes como funcionava essa estratégia da esquerda. Eles querem propagar isso aí para acabar com a família tradicional. Eu sou contra tudo isso, mas quando eu vejo o 04, eu vejo que pode ter uma preocupação nisso aí, tá ok? Vemos cada vez mais crianças sendo expostas em redes sociais, dançando músicas em trajes curtos em troca de likes e engajamentos. Artistas mirins cada vez mais sexualizados e atraindo a atenção de um público adulto. Você já entendeu que esse buraco é bem mais fundo onde eu quero chegar, né? Além da sexualização precoce, o poder para decidir mudar de sexo definitivamente não está mais no colo dos pais e recai agora sobre os jovens. Hoje em dia, uma criança não pode fumar, não pode beber, não pode dirigir, não pode ir a uma balada, fazer tatuagem, viajar de avião sozinha. Mas ei, você aí, menino, acha que é uma menina? O que você acha, menino? É menino ou é menino, menino? Então você está certo. Vamos te chamar de ela agora. E viva a ciência. É, eu sempre quero dizer que eu estou do lado da ciência, né? A ciência, ela está sempre correta. Agora, a pior influência que tem para as crianças é o conservadorismo e o Neymar. É porque o Neymar tem tatuagem, o Neymar fuma, ele está gordo. É, então o Neymar, ele exerce uma péssima influência para as crianças, diferente de mim, que eu sempre fui uma boa influência nos meus grandes hábitos e grandes títulos, porque eu sou um grande artilheiro, principalmente quando eu jogava no Valência. É. E isso é tão grave que já está afetando a relação entre pais e filhos. Nos Estados Unidos, um pai chamado Jeff Younger tentou impedir que seu filho James fizesse a transição para o gênero feminino, alegando que a criança está sendo manipulada pela mãe e está confusa. Mas a justiça do Texas negou o pedido de guarda do pai. Isso é no Texas, hein, galera? Só pra você ver como é que estão as coisas. Nem foi em estado majoritariamente democrata. A mãe agora também poderá permitir que a criança seja submetida à terapia de reposição hormonal. O pai alega que a ex-mulher tem manipulado o filho com vestidos e maquiagem e acredita que a criança está apenas confusa com a sua identidade. Por outro lado, Anne, a mãe do menino, alega que ele começou a pedir brinquedos femininos e a imitar princesas da Disney antes de levar a criança em um terapeuta de gênero. Três profissionais de saúde mental diagnosticaram a criança com disforia de gênero. A mãe disse que os terapeutas também recomendaram que começassem a usar o nome de Luna em vez de James. A criança atualmente se identifica com uma menina na escola e é chamada de Luna por seus professores e coleguinhas. Tá bom pra você? Olha, eu me identifico como presidente, mas estou como senador. Acho complicado essas questões e acredito que você pode ser quem você quiser, desde que você não passe por cima da biologia nem da Constituição. Ou também não passe por cima da Rosângela. Beijo, amor. Desesperado, o pai desabafou, abre aspas. Quero que você imagine ter comunicação eletrônica com seu filho no FaceTime e imagine que sua ex-esposa o vestiu como uma drag queen para ele falar com você. Ele tem cílios postiços e maquiagem. Seu cabelo tem brilho. Ele agora está usando um vestido. Agora imagine como você se sentiria vendo isso. Acredito que não se trata apenas de abuso emocional, mas é a forma mais fundamental de abuso sexual, adulterando a identidade sexual de um garoto vulnerável. E esse não é mais um caso isolado. Já há projetos de lei americano surgindo onde pais podem perder a guarda se forem contra a transição de gênero dos próprios filhos. E essa politização do tratamento médico da tal disforia de gênero pode levar a mais perseguições contra pais que se recusam a ajudar na esterilização dos seus filhos. Enquanto mais e mais médicos recomendam que crianças tomem bloqueadores de puberdade aos 11 anos, hormônios do sexo oposto aos 16 e se submetam a cirurgias de redesignação sexual aos 18, pais que resistem a isso podem ter que responder a acusações de abuso infantil e perder a custódia dos filhos. No Brasil, temos centenas de crianças e adolescentes iniciando procedimentos para mudar de gênero. Tudo isso, claro, pagam com o seu dinheiro. Galera, se a criança não tem idade ou autonomia para fritar um ovo, montar um prato de comida ou comer sozinha, como vocês esperam que ela terá capacidade de definir algo tão sério e definitivo quanto a sua própria sexualidade? É verdade. Como um adolescente que não tem permissão para dirigir, comprar bebida alcoólica ou fazer uma tatuagem sem consentimento dos pais, poderá decidir se submeter a um tratamento hormonal para mudar de sexo sem a presença e aval dos responsáveis? Isso faz parte de uma construção diabólica dos tempos atuais. Não há como negar a biologia elementar. O homem tem os cromossomos XY e a mulher tem XX. Se tirar uma célula de cada, saberemos a origem verdadeira de cada um. A biologia é assertiva e divina. Meu nome é Neas e o meu número é 56, 56. Sabe quando o seu filho criança pensa que é o Homem-Aranha ou o Superman? Então, nem por causa disso você vai deixar ele se jogar da janela achando que vai voar. Ou vai? Mas papai, eu sou um super-herói. Não, meu filho. Você não é. Essa deveria ser a única resposta possível de um pai e de uma mãe quando questionados por um filho. Você não é um super-herói. Você não é um alienígena. Você não é uma sereia, um Pokémon, um cachorro ou uma planta. E assim como você não é nenhuma dessas coisas, você também não é trans, meu filho. Você é apenas uma criança. Eu sou apenas Aguinaldo Timóteo. E crianças imaginam muitas coisas, porque são crianças. Se o seu filho homem brincar de casinha, não significa que ele é uma criança trans. Se sua filha mulher brincar de carrinho, não significa que ela é uma criança trans. E eu vou repetir, o seu filho não é trans e isso não faz o menor sentido. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não! Eu não tô louco? Eu não tô louco? E quem pensa isso, busca constantemente por motivos irreais para moldar a realidade conforme as suas necessidades pessoais. Criança trans é igual pet vegano. Todo mundo sabe muito bem quem é que toma as decisões. precisar a carne. Eu esqueci de tirar a carne do lanche. Meu Deus do céu, gente, eu não sou mais vegetariana. Dá carteirinha, vai. Dá carteirinha, por favor. Puta que pariu. Agora eu vou ter que comer, né? Já comecei. E aqui, para encerrar esse programa, eu deixo um apelo para todos os pais que nos assistem. Criança não é experimento. Parem de mutilar crianças para justificar as suas patologias. Parem de usar crianças para perpetuar suas loucuras. Crianças não deveriam estar em luta ideológica alguma. Elas não são uma extensão da vida frustrada de vocês. Não acabe com a vida delas. E com essa eu me despeço. Mas antes eu quero saber de vocês aí de casa. Você, papai e mamãe, tem criado seus filhos para serem crianças responsáveis e adultos fortes no futuro? O que acham dessa geração mimimi e confusa de hoje? Temos algum sinal de esperança pela frente? Me digam aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.